De volta no seu programa da comunidade ao vivo, meio dia e oito em Manaus. Olha gente, você que gosta de música e dos nossos artistas locais, fica ligado, viu? Porque sábado, dia 16, acontece a grande final do Art Music, que vai ser lá no Teatro Amazonas, com entrada gratuita. Os três finalistas são a Débora Rodrigues, a Mara Lima e também o Rodrigo Leucine. E eu vou conversar agora com a apresentadora, a nossa Camila Jennifer, que está aqui ao vivo com a gente, para contar todas essas novidades. Eu estive lá na semifinal e fiquei emocionada, viu? Bonito, né Mari? Além das vozes dos nossos candidatos, a plateia emociona muito, o calor da plateia, né? A sua família se envolve, os amigos, todo mundo entra na festa, né? É verdade, é verdade. Bom dia para vocês aí, telespectadores do programa Agora. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês e para falar de coisa boa, coisa alegre, porque a nossa maior gratificação e alegria é realmente levar felicidade, bons fluidos para a casa das pessoas com Art Music, né? Porque a música revigora, né Mari? Eu adoro música. Agora, Camila, mais de 900 vídeos chegaram para a gente. É verdade. E essa grande final vem com um gostinho muito bacana, porque os 900 vídeos foram enviados para a nossa produção lá no início do Art Music, né? É um projeto novo, é o primeiro ano do Art Music. Então a gente não esperava tanto retorno assim. Foram só duas semanas de inscrições, mais de 900 vídeos, como a Mari falou, foram muitos inscritos. A gente trabalha com o sonho das pessoas, né? Então, para quem sonhou, entrou no programa, foram 42 participantes concorrentes no Art Music, né? E somente três, como a Mari falou, chegam à grande final. Então hoje eu estou aqui para convidar todos vocês de casa, que vocês podem assistir pessoalmente no Teatro Amazonas. É uma honra para a nossa equipe, para mim como apresentadora também, Mari, estar lá no Teatro Amazonas, nessa grande final do Art Music. Vai ser esse sábado, gente. Depois de amanhã, convido vocês, sabe por quê? Entrada gratuita para todo mundo lá no Teatro Amazonas. Sabe o que eu fico mais feliz, Camila? É que muita gente não conhecia esses talentos. E o Art Music revelou esses talentos para todo o Amazonas ver, né? E eles, com certeza, muitos dos artistas têm o sonho de cantar no Teatro Amazonas e o Art Music está promovendo tudo isso, não é verdade? Com certeza, Mari. Hoje a gente estava conversando, a gente teve uma reunião e a gente divulgando também para os amigos, né? Para os colegas até mesmo de profissão, jornalistas, músicos e todo mundo retornando para a gente falando assim, Cara, parabéns pelo projeto, porque vocês estão realizando sonhos e é o sonho de todo grande artista, não só amazonense, mas o mundo inteiro, cantar no Teatro Amazonas, ensinar no palco do Teatro Amazonas. Então, esse sábado, eles vão realizar o sonho, além dos três finalistas, Mari. Temos o show de Zezinho Correia, Arlindo Júnior, Davi Assayag, Ellen Mendonça, Evelyn Félix, que participou do ano passado de uma prévia que a gente fez do Art Music. Então, shows maravilhosos para vocês. Entrada gratuita no Teatro Amazonas. Basta chegar lá no Teatro esse sábado, 16 de dezembro. Chega até às 10 horas para garantir seu lugar, porque as cadeiras são limitadas, né? Muita gente quer ir. Acabou o lugar, ninguém mais entra. São 600 lugares, então garante seu lugar. Esse sábado, chega até às 10 da manhã, às 11h15, em ponto, o Art Music começa diretamente do Teatro Amazonas, ao vivo para todo o Amazonas. 17 mil reais em prêmios, né? Ai, 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 mesmo! A gente tem o troféu Art Music, né, Mari? Eles estão muito ansiosos, a Débora, a Mara Lima e o Rodrigo, né? Estão sem dormir, a Débora já falou, gente, eu não tenho maturidade para lidar com esse concurso. Eu estou muito nervosa, eu não dormo, a garganta inflamou. Então, toma o remédio, Débora, Mari e o Rodrigo que estão assistindo a gente aí, porque é depois de amanhã. Tá certo, amanhã a Camilinha traz mais informações para a gente sobre o Art Music. Toda a equipe da TV em Tempo vai estar lá para acompanhar essa grande final, né, Camila? E amanhã, Mari, eu venho com o Serginho Queiroz, que foi jurado, né, em uma das eliminatórias. E o Serginho vai estar lá também cantando no palco do Teatro Amazonas para vocês. Obrigada, Mari. Obrigada, Camila. Muito obrigada aqui ao vivo com a gente. Já, gente. Já, 16 tem a Art News, que agora a gente vê um recadinho da Márcia Lasmá para você. Já, já, a Márcia não está pronta ainda? Tá certo, ela está se arrumando para mandar esse recadinho para você. E a gente reforça, então, o Art Music dia 16, lá no Teatro Amazonas, chega até 10 horas para garantir o seu lugar, como a Camila falou, viu? Agora sim, Márcia Lasmá, pronta para trazer novidades para você. Deixa comigo que eu falo com você que está aí em casa, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes. Você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho com eventos e passo a maior parte do tempo em pé. E quando chegava o final do dia, minhas pernas estavam doendo muito. Por conta das varizes, aquela sensação de cansaço, peso, desconforto. Foi aí que eu comecei o tratamento com varicel. Eu tomo um comprimido ao dia, passo o creme nas pernas e agora no final do dia, minhas pernas estão ótimas. Varicel resolve mesmo. Viu? Varicel acaba com as dores, com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores com outras varizes, você vai associar varicel comprimidos ao varicel creme. Com o varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farma Bem. Ao chegar à farmácia, exija Varicel. Obrigada, mãe. A Marcinha está de volta aqui ao vivo na apresentação do programa da comunidade. Agora eu vou dar uma notícia que me deixa extremamente triste. Um homem de 31 anos foi preso nessa madrugada. Sabe por quê, gente? Porque ele agrediu um idoso de 60 anos de idade com uma perna manca. Foi lá na zona oeste da capital. O idoso está internado no Hospital João Lúcio em estado grave. Vamos aos detalhes com o Juscelio Paiva na tela do Agora. Olha, Mariana, hoje pela manhã, quatro homens fizeram o exame de corpo de delito aqui no Instituto Médico Legal, mas entre os quatro, um se destaca. É esse que está sem camisa? O Marcelo Alves, ele foi agredido durante a madrugada lá na área do Campos Salles, na zona oeste aqui de Manaus, depois de agredir um idoso de 60 anos com uma perna manca. O idoso está, inclusive, internado em estado grave no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, aqui na zona leste de Manaus. De acordo com informações dos policiais civis do 19º DIP, para onde o homem foi levado, o Marcelo morava com o idoso de 60 anos e estavam bebendo. Durante a madrugada, eles tiveram uma discussão e o Marcelo passou a espancar o idoso. E não contente com o espancamento, ele passou a agredir o idoso também com uma perna manca. O idoso foi socorrido e permanece internado no Pronto Socorro João Lúcio. Já o Marcelo foi pego por populares e agredido também na área do Campos Salles. Depois disso, foi apresentado no 19º DIP, onde foi autuado pelo crime de homicídio tentado e vai seguir preso. Hoje, devem participar de uma audiência de custódia. Eu voto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Bebe e vai espancar o idoso. Aí fica ali, depois arrependido. Mostra aí, diretor, a imagem. Mostra a imagem dele aí. Tu já pensaste em uma coisa dessas? Isso é uma falta de respeito. Chegar a agredir uma pessoa que com certeza não teve nem reação, gente. O que o idoso está fazendo? Nada. É porque estava bêbado. Quando tem bebida, quando tem droga, é isso que acontece. Tomara que pague e que bote a mão na consciência para que nunca mais faça isso de novo. Olha, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente mostra um duplo homicídio lá na área do Flama Now. Não sai daí que a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho